Teve esporte na Ponta Negra. Manaus cedia pela primeira vez os Jogos de Praia Universitário Internacional. No vôlei, os chilenos se deram bem. Em quadra, Chile e Argentina. Eles se enfrentaram em um dos seis jogos de vôlei de praia deste feriado. Foi na quadra de areia da Ponta Negra. É a primeira vez que Manaus recebe os Jogos de Praia Universitário Internacional. Semana passada nós tivemos a Nacional aqui. Os campeões classificaram e representam o Brasil agora na fase internacional em quatro modalidades. Beat Soccer, Beat Vôlei, Beat Hand e Beat Tênis também. O sol forte atrapalhou um pouco. A gente, as competições da CBU são universitárias, mas de alto rendimento. Então a base dos atletas aqui já frequenta seleções brasileiras de base, seleções de outros países também, já vem seleções bem fortes. A gente tem tido jogos de alto nível técnico aqui. Mas os chilenos venceram a Argentina por 2-7 a 0. Cláudio disse que não foi fácil, mas ficou muito feliz. É difícil acostumbrar esse jogo. As disputas continuam no fim de semana, com outras modalidades. Pelo jeito vai ter Brasil na final do vôlei. O Júnior está com o joelho meio machucado, mas é finalista. É uma coisa muito boa, assim. Pra mim, graças a Deus, é o primeiro que se deu a se der de muitas. Mas é muito gratificante, ainda mais estar convivendo com pessoas de fora. É uma sensação maravilhosa e um aprendizado também. 300 atletas de quatro países participam. Argentina, Uruguai, Chile e Brasil. Cerca de 10 mil pessoas foram à Ponta Negra hoje. A praia ficou lotada de membros e congregados da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Amazonas, que comemora o centenário. Foram batizados caravanas que vieram de várias cidades do Estado. Todos os pastores das igrejas do interior estão aqui na capital. A cerimônia foi comandada de um carro de som colocado em uma balsa no Rio Negro. E hoje, feriado de Nossa Senhora da Conceição, fiéis católicos fizeram muitas homenagens à padroeira do Amazonas. As atividades começaram bem cedo hoje, com uma cicloprocissão. Antes das oito da manhã, eles já estavam concentrados em frente à Arena Amadeu Teixeira. 80 ciclistas de vários bairros da capital vieram participar da segunda cicloprocissão. Eles percorreram toda a extensão da Avenida Constantino Nery. Em pouco mais de uma hora, chegaram à Catedral Metropolitana. É um momento tão importante desse, uma representação de Jesus Cristo. Nós somos católicos cristãos e nós tentamos agradecer. Vale muito a pena mesmo. Seu Antônio foi quem preparou a imagem de Nossa Senhora da Conceição para esse momento. Hoje, a partir de hoje, nós passamos a ser ela a protetora de todos os ciclistas do Brasil. Principalmente do Amazonas. A emoção é muito grande de estar aqui conduzindo pela segunda vez a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Eles foram recebidos pelo pároco da Catedral. Somente Nossa Senhora pode ter uma força de mãe para congregar os seus filhos e homenageá-la. Os ciclistas participaram da missa das 10 horas da manhã, que reuniu uma multidão. Foi a segunda celebração da manhã neste feriado. A igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição também recebeu caravanas de municípios da região metropolitana de Manaus e do interior do estado. Gente que viajou horas para fazer homenagens à padroeira. Esse casal veio de Benjamim Constan no Alto Solimões. Dá para ir embora sem vir à Catedral? Não, de jeito nenhum. Quem veio à missa também passou pela Feira da Solidariedade, organizada pela Cáritas de Manaus, uma entidade de promoção e atuação social. A gente sabe que a festa padroeira é um marco na nossa cidade, é uma celebração muito especial. E trazer os empreendimentos, economias solidárias, pastorais para esse momento. Uma celebração de confraternização também, de todo um ano de trabalho desses grupos e empreendimentos. Movimentos sociais, pastorais, como a do migrante, montaram barracas. Aqui foram vendidos picolés fabricados por haitianos. Mas hoje é outra oportunidade para outros migrantes, tanto venezuelanos como haitianos, que querem vender o picolé hoje aqui na feira. Cooperativas também trouxeram produtos artesanais. Apesar de ser o momento dela, também a gente aproveita nesse momento de festa, está expondo nossos produtos. A programação continuou durante toda a tarde e só termina à noite. Bem, e daqui a pouco uma missa campal no centro da capital encerra as celebrações da padroeira do Amazonas. É para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com o nosso repórter Alisson Mota. Boa tarde para você, Alisson. Boa tarde Marcela e boa tarde para você que acompanha a programação da TV em Tempo nessa sexta-feira, feriado, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira aqui do Amazonas. E olha só Marcela, já tem bastante gente por aqui no entorno do palco, muita movimentação. O palco foi montado aqui quase no fim da Avenida Eduardo Ribeiro, aqui no centro da cidade, bem próximo à Igreja da Matriz. Vários devotos chegaram cedo para celebrar. E esse que foi um dia de festividades que começou bem cedo, começou às 7 horas da manhã, teve cicloprocissão, saindo da Arena Madeu Teixeira até a Catedral. Teve procissão agora às 4 e meia da tarde e a missa começa daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde, com a celebração do arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, e vai encerrar as festividades. Marcela, eu estava conversando com alguns devotos aqui no centro, antes de começar o ao vivo, e eles me disseram que não sabiam porque Nossa Senhora da Conceição era a padroeira do Amazonas. Vale lembrar que Nossa Senhora da Conceição passou a ser a padroeira do Amazonas, depois que os carmelitas chegaram aqui com toda aquela devoção que eles tinham por Nossa Senhora, chegaram aqui no Amazonas no século XVII e construíram a Catedral que hoje fica na Praça da Matriz. Aqui no palco já está tudo montado, só aguardando a chegada da procissão para iniciar a missa, a banda já está a postos, os coroinhas também já estão aqui em cima do palco. Então tem tudo para ser um fim de celebração, para ser um fim de feriado muito bonito nessa sexta-feira. Quem está em casa e é devoto e quer vir aqui até o centro acompanhar essa festa bonita dos devotos, pode vir, a missa só começa daqui a pouquinho, às 6 da tarde. Marcela Rosa. Obrigada, esse foi o Alisson Mota, ao vivo do centro da capital, lá da nossa Catedral de Nossa Senhora da Conceição, né? Teve a sua matriz lá toda reformada, está muito bonita e a gente espera realmente que Nossa Senhora abençoe o nosso Estado, abençoe também o nosso Brasil. Uma ótima noite para você, Jornal em Tempo Alto, amanhã, sábado, às 17h15. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho